Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o Dr. Rafael Higashi, eu sou médico, mestre em medicina, nutrólogo e neurologista da Clínica Higashi. Nosso assunto é vertigem e tontura, cinco mitos que você precisa saber sobre o assunto. E por que você precisa saber? Bom, aproximadamente 40% das pessoas ao redor dos 40 anos pra cima vão ter alguma vez na vida a tontura. 5% das consultas médicas são relacionadas à queixa de tontura. E 6% dos atendimentos médicos na emergência têm relação com a tontura. Então, observem que é algo comum. Se você não teve, provavelmente tem grande chance de um dia você ter. E o que seria uma tontura? Bom, a tontura é descrita de várias maneiras. Uma das maneiras que se descreve é sensação de cabeça vazia, desequilíbrio, sensação de flutuação, mal-estar. Entretanto, quando a sua tontura é descrita, você sente como você ou ao seu redor, girando, ou você ou o seu ambiente, balançando, nós chamamos isso de vertigem. E é importante saber se essa tontura é relacionada à vertigem, porque eu vou explicar daqui a pouco sobre isso. Mito número 1. Labirintite é uma causa comum de vertigem. Bom, pessoal, isso é mito. Na verdade, labirintite é uma causa muito rara de vertigem. Labirintite é um termo que se descreve por uma inflamação, que normalmente é causada por uma infecção no labirinto, e muitas vezes é tratada até com antibiótico. Mas, doutor, por que você está falando que é uma causa rara se minha avó, meu amigo, todo mundo aí fala que tem labirintite? Bom, na verdade, isso é um termo que meio que virou um vício popular e até um vício, digamos, médico para descrever uma tontura relacionada a uma síndrome vestibular aguda, ou seja, uma tontura do tipo vertiginosa. Então, na realidade, isso não é correto, tá? Apesar de ser a vertigem está associada à labirintite, labirintite é uma causa rara, normalmente o que você tem não é labirintite e isso deve ser corrigido e descoberto a causa do problema. Mito número 2. Esses remédios para labirintite, como labirin, vertix, não fazem mal para a saúde. Pessoal, isso é mito e na verdade é o contrário. Esses remédios, eles são simplesmente supressores de atividade labiríntica, ou seja, eles só diminuem a exacerbação da tontura, da vertigem. Mas eles podem causar, se você usa durante um período médio a longo, três sintomas principais. Depressão, ganho de peso e parkinsonismo. Exatamente isso. Sintomas de Parkinson. Por isso, esses remédios devem ser evitados quando a etiologia não justifica o uso deles e quando usados, devem ser usados durante um período curto. Mito número 3. Vertigem é um sintoma associado ao labirinto e não ao cérebro. Pessoal, se você tem algum médico que gostaria de saber mais sobre esse assunto, manda esse vídeo para ele, tá? Porque isso é a confusão até dos médicos. Olha, para ter uma ideia, 25% na emergência de pacientes que têm vertigem é relacionado ao AVC. E 5% dos pacientes que têm tontura, não vertigem, também é AVC. Então, não é algo raro tontura e vertigem pela primeira vez ser como causa um AVC. Principalmente, se você tem algumas características que eu vou falar agora. Essa tontura ou essa vertigem é associado, é persistente, ou seja, ela está durando horas e não está passando. Ela é bem incapacitante, por exemplo, ficar de pé ou andar. E se você tem fatores de risco, por exemplo, fatores de risco para você, AVC, por exemplo, você é acima de 60 anos, você tem colesterol alto, você é hipertenso ou você é diabético, aumenta muito a chance dessa vertigem ser como causa um AVC. Agora, bom, vamos falar o contrário. Você não tem nenhum desses fatores de risco. essa vertigem dura segundos ou minutos. Ela simplesmente é um movimento da cabeça e logo passa. Então, é bem provável que não seja um AVC, seja, por exemplo, o que a gente chama de uma vertigem posicional paroxística benigna. Esse tipo de vertigem é quando se desloca o movimento um pequeno cristalzinho que a gente chama de otolito no canal semicirculares que fica no labirinto e esse deslocamento causa essa sensação de tontura, vertigem e muitas vezes enjoo. E pra resolver isso é muito simples, não é tomar remédio. Simplesmente uma manobra que a gente chama de Dix-Halpike que é uma manobra que você pode fazer no consultório já resolve esse problema sem tomar remédio. Quarto mito, é preciso fazer uma tomografia pra saber se a causa da minha vertigem. Bom, pessoal, isso é mito. Olha, mesmo que sua vertigem tem chance de ser um AVC, como eu disse, tem alguns sempre indicativos em relação a isso, a tomografia é um exame que não mostra a área relacionada à vertigem quando isso é causado por um AVC, porque é a região que a gente chama de fossa posterior, que é a região do cerebelo e tronco. Essa região a tomografia não mostra. A ressonância, no entanto, mostra, mas pra você ter uma ideia, AVCs pequenos, menores de um centímetro, eles normal, até 50% das vezes, não é demonstrado nas primeiras 24 horas. Então, mesmo que o exame seja negativo, não quer dizer que você não tenha o AVC. Significa que o exame ainda não captou, não detectou. Por isso, o exame neurológico é fundamental. Exame neurológico completo, inclusive sabendo detectar o tipo de nistagmo, que são oscilações oscilatórias nos seus olhos. O médico, ele vai fazer o exame neurológico completo, exame físico neurológico, pra entender o que tipo de alteração você está tendo e vai poder diagnosticar, dizer, não, isso é importante realmente reforçar a questão da imagem, como uma ressonância, ou depois, se der um negativo, vai pedir pra repetir, pra ter certeza e fechar o diagnóstico clínico. Mito número 5, a minha tontura é crônica e não tem jeito. Bom, isso eu escuto muito quando os meus pacientes vêm aqui pela primeira vez. Doutor, eu estou desacreditado, eu acho que isso aqui é crônico, você é minha única esperança. Bom, pessoal, mesmo que sua tontura seja crônica, por exemplo, existem tonturas que são relacionadas às causas clínicas, simplesmente uma anemia, né, ou uma deficiência vitamínica, e existem tonturas, por exemplo, que a gente chama de tontura perceptual ou vertigifóbica, que está relacionada, por exemplo, à ansiedade. Então, quando você direciona, busca, entender a causa da tontura, o paciente sente um alívio, um controle muito grande do que ele sentia, muitas vezes, com remissão completa. Então, não pode desistir de buscar o diagnóstico. Como eu disse anteriormente, labirintite, normalmente, não é o diagnóstico. A gente tem que buscar causa, o diagnóstico da tontura ou da vertigem. Em suma, se sua tontura é leve, rápida, breve, observa, vê se ela não vai passar, não é motivo para ficar desesperada nem nada, observa, vê como ela vai se comportar durante minutos ou horas depois da primeira tontura. Agora, se você tem fatores de risco, sua tontura é do tipo vertigem, você está tendo isso pela primeira vez, está persistindo, então, não hesite, procure ajuda médica para o médico diagnosticar a causa correta da tontura ou da vertigem para saber evitar complicações e também tratar para você melhorar rápido. Se você gostou desse tipo de conteúdo, dê um like aí, se inscreva no nosso canal que isso motiva a gente a fazer mais vídeos desse tipo. Tá bom? Obrigado! Tchau!